Balbino, é possível aprender o realismo só ouvindo vídeos no YouTube? Galera, ó, serei sincero com vocês, como sempre fui, eu tenho um curso online, se você já me acompanha aqui há mais de dois anos, você sabe disso, eu tenho graduação tatu intensivo, graduação tatu iniciantes e graduação desenhos. Inclusive, recentemente, eu fiz uma mudança do nome do curso graduação tatu intensivo, né, para realismo do papel à pele, fiz uma enquete lá no Instagram, inclusive já me siga lá, Balbino Fonseca Tatu, que, ó, um Instagram muito top, posto muitos vídeos, tem muitas fotos, né, de tatuagens minhas, me siga também no Instagram de desenhos, Balbino Fonseca. Fiz uma enquete lá e a galera preferiu que eu deixasse o nome graduação tatu intensivo, então, por isso, o nome do curso irá continuar sendo graduação tatu intensivo ao invés de realismo do papel à pele, tá bom? De primeira mão, estou falando para vocês neste vídeo aqui. E, galera, voltando aqui para o assunto, ó, a grande diferença entre você aprender no YouTube e você aprender em um curso diretamente para vocês aqui, sendo claro, é o passo a passo, a clareza. Quando você aprende no YouTube que é possível, já falei para vocês que é possível, a informação no YouTube, se você acompanha, se você me acompanha aqui, se você acompanha outros canais sobre nichos de tatuagens e desenhos, você vai perceber que os vídeos são aleatórios, obviamente, né, galera, porque aqui, poxa, eu não fico seguindo passo a passo, ah, vou falar hoje sobre agulha, amanhã sobre agulha de traço, depois sobre agulha de pintura, não. A galera manda perguntas para mim e eu vejo quais são mais relevantes e joga um vídeo como esse aqui no canal, tá bom? Então, a principal diferença é, no YouTube, a informação é mais difusa, é mais aleatória, em um curso, além de você ter um conhecimento mais um passo a passo mais específico, você tende a ter um acompanhamento do profissional, como eu, por exemplo, os meus alunos, todos eles, tem o meu acompanhamento que facilita muito, motiva muito, a galera fica mais empolgada, porque tem um guia ali, tem alguém que já está atendendo, alguém que já está vivendo da arte, juntamente com eles ali, então essa é a principal diferença. Tudo bem, meus irmãos? Mas é possível sim, feito é melhor do que perfeito. Se você não tem condições no momento, se você só tem o YouTube para aprender, cara, para cima, pratique, você já vai estar muito melhor do que uma pessoa que literalmente fica sentada ali não fazendo nada porque não tem dinheiro para comprar um curso, valeu? Galera, é o seguinte, ó, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, comente aqui, e se você quer aprender a desenhar comigo, a tatuar comigo, entra aqui no meu curso Realismo do... Opa! Graduação Tatu Intensivo, que é o meu curso completão de tatuagem e de desenhos, tá bom? Tamo juntas, é demais, nos vemos aí no próximo conteúdo. Tamo junto!